Nós estaremos realizando essa ação hoje, que está sendo organizada aqui pela Estratégia de Saúde da Família, doutor Miguel José da Silva, voltada para a divulgação da campanha Junho Violeta. Na verdade, no dia 15 de junho, que é o dia mundial de combate à violência contra o idoso. E aí nós conseguimos realizar a ação nessa data de hoje, dia 30. Essa campanha visa sensibilizar e conscientizar as pessoas para o combate contra a violência contra a pessoa idosa e também a proteção da pessoa idosa, que aí envolve ações relacionadas à assistência social, à saúde. Então o nosso objetivo é divulgar essa campanha e também ofertar algumas ações de cuidado em saúde, como vacinação, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientações de promoção à saúde e às vezes identificar ali algum idoso que tem alguma demanda de saúde que precise ser acompanhado mais de perto pelas unidades. E é sempre importante lembrar, a população que nos acompanha também, que aquelas pessoas que cuidam de idosos, que queiram levá-lo até lá, também será permitido. Com certeza. É aberto a todo o público. Nós aproveitamos esse espaço, esse local, porque já são realizadas ações para a população idosa. Aproveitamos essa parceria com a assistência social, mas é aberta a toda a população. Aqueles que quiserem ir, participar, que quiserem aproveitar para se vacinar também, nós vamos estar vacinando contra a gripe e influenza, contra a Covid-19, verificando se tem alguma outra vacina que o idoso precise tomar. Então fique aí aberto a toda a população o convite. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.